Olá, muito boa noite. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar ainda esta semana projeto de lei complementar do Senado que autoriza instituições financeiras a incluírem informações sigilosas no sistema sem autorização específica dos clientes. Se for aprovado, o chamado cadastro positivo irá substituir o banco de dados atual, que tem 6 milhões de consumidores e adesão opcional. A meta é que o novo modelo de adesão obrigatória inclua 100 milhões de contribuintes. Com acesso a todos os dados de pessoas físicas e também jurídicas sobre empréstimos quitados e obrigações de pagamento, as instituições financeiras pretendem criar um ranking de bons pagadores. Em contrapartida, os bancos facilitariam a aprovação de financiamentos, empréstimos, compras a prazo e também garantindo taxas, avaliações de crédito e também condições de pagamento mais justas. Contrários ao projeto, parlamentares da oposição e até mesmo da base consideram um novo cadastro positivo apenas para os bancos, restando ao consumidor abrir mão do próprio sigilo bancário. Esse é o tema do Debate TVE que está começando. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. E para discutirmos o cadastro positivo, estamos recebendo o professor da Faculdade Senac Porto Alegre, Marcelo Pinto e também o gestor comercial da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, Paulo Borba. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site da TVE. Muito boa noite aos meus convidados. E eu começo perguntando, vamos começar perguntando para o Marcelo. Afinal de contas, a grande dúvida é, a principal dúvida é do consumidor. Esse cadastro positivo é positivo para o consumidor? Marcelo, boa noite. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade. É um assunto que tem que ser tratado e levado de uma maneira mais simples possível para a população. E o cadastro positivo, no primeiro momento, sim, ele tem uma vantagem, não só para o consumidor, mas para a economia como um todo. Considerando que a ideia é fazer com que tenha um impacto, não só no consumidor, mas também que possa refletir no maior crescimento, numa maior redução dos juros, numa maior redução do spread bancário. Ah, tem isso também? Tem essa abrangência toda, não é, Marcelo? Sim, com certeza. E o governo, no primeiro momento, ele parece ter esse posicionamento em fazer com que a economia tenha uma aceleração, um crescimento com isso. O PIB também tem um impacto positivo com o cadastro positivo. Passando pela questão de que, hoje, o score, a análise de crédito, ela é feita com base no que o indivíduo não pagou. O que você não pagou, né? O que você não quitou. E agora, com o cadastro positivo, é mais informação, né? Que traz para a pessoa que está analisando o crédito. Então, vai ter mais condição de montar uma análise, um perfil, e poder oferecer uma taxa de juros mais justa para aquele indivíduo ali. Bom, o pessoal tem a preocupação, Paulo, é a questão do sigilo, dessas informações, do sigilo bancário. Como é que fica essa questão? Bom, primeiro, boa noite, Cláudio. Boa noite, professor Marcelo. Oportunidade muito boa para a CDL estar aqui e falar sobre isso, esse evento tão importante, o cadastro positivo, para a economia e para o mercado e para os consumidores também. Bom, a lei, ela já foi toda pensada dos legisladores em relação à questão focada na proteção dos dados para o consumidor, tanto para a pessoa física como para as pessoas jurídicas. Então, a lei obriga os bancos de dados, os gestores, a ter todo um cuidado com isso, inclusive sujeitos às penalidades já propostas na legislação. Pode o consumidor, ele pode cancelar informações, ou seja, ele pode contrapor a informação que está lá. Sim. E o banco de dados é obrigado a retirar ou corrigir a informação dentro de prazo. Então, quanto a isso, eu acho que isso é importante a gente desmistificar. Sim, porque a preocupação do público em geral é a questão do consumidor em geral e a questão justamente que esses dados sejam usados principalmente para aquelas agências de marketing, cadastros onde ficam sendo vendidos... Colocação importante, Cláudio, o cadastro positivo, ele é... O que é o cadastro positivo? Ele tem um conceito bem simples da sua formação. Ele é um banco de dados, é um cadastro em si, de comportamento e hábitos de consumo, e hábitos de comportamento nas operações a crédito. É isso que é o cadastro positivo. E ele tem o uso e o foco exclusivo para subsidiar tomada de decisão do mercado em relação ao tomador do crédito. Ou seja, a utilização é específica para o histórico de crédito, para a tomada de decisão. É só para esse fim que pode ser usado o cadastro de crédito, para nenhum outro fim pode ser usado. E ele já existia? Ele já existe de uma maneira não obrigatória? Essas informações? Não. Não obrigatória da participação? Isso, isso. O que é importante na lei hoje, que está se mudando, o que está sendo, iria ser votado hoje, ou vai ser votado ainda, depois vai para o Senado, é que existe uma mudança no projeto de lei aí do 12.414, para o 441 que é agora, que é o que está em votação, é que ele define algo chamado opt-out. O opt-in, o termo é em inglês, mas é colocar, ou seja, se eu quiser participar do cadastro, eu ia lá e autorizava, então, o banco de dados, o birô ou o gestor. O opt-in. Esse é o opt-in. Só que isso, no mundo inteiro, você, quando entra no mercado e começa a fazer operações de crédito, você já faz parte do cadastro. Então, o Brasil seria o único país que começaria com essa operação, que o consumidor teria que autorizar a participação. O que se fez agora foi uma inversão. Ou seja, todo mundo já está no cadastro. Olha que detalhe importante, todo mundo já está no cadastro. Ou seja, é o opt-out. Se você não quer participar, aí você vai dizer, eu não quero participar. É o contrário. Só que tem um detalhe importante, que é fundamental. O opt-out para os scores, como colocado aí inicialmente pelo professor Marcelo, que vai ser usado as informações do cadastro positivo para as modelagens de dados preditivos, ele já é opt-out. Ou seja, pode ser usado. Agora, toda vez que eu for ao mercado fazer uma operação e um logista ou um banco quiser informações de relatório do meu comportamento, aí eu tenho que autorizar na hora. Ah, entendi. Então, a informação vai ser, já está nos birôs, já vai estar no gestor, porém, eu, consumidor, vou ter que autorizar na hora da transação se o ofertante do crédito pode ou não obter essa informação. Então, a proteção continua. Ela é a preocupação grande de quem fez a legislação e do próprio Banco Central, que está regulamentando isso. na proteção dos dados do consumidor. É por isso que o cadastro positivo alavancou tantas economias. E que nós temos aí uma expectativa muito grande em relação à participação do crédito no PIB, que no Brasil hoje ainda é pequeno. Estamos beirando aí os 50%, 47% do PIB. Que a gente tem que, quer com um país que quer ser emergente, elevar isso para 75%, por aí mais ou menos. Que era a expectativa que se tinha há alguns anos atrás. Bom, enfim, então, Cláudio, existe uma proteção muito grande do consumidor em relação à participação no cadastro positivo. Bom, muita gente pergunta hoje, quando a gente levantou essa pauta e decidiu fazer o programa sobre esse assunto hoje, alguns colegas perguntaram se isso tem a ver com aquela questão do pedido na hora da compra, por exemplo, do supermercado, do CPF, do consumidor. Tem alguma coisa a ver com isso, professor Marcelo? Não, não tem nada a ver com isso. Não tem relação. E seguindo a linha do Paulo, que ele citou ali, fez uma abrangência inicial, o cadastro positivo, ele, de certa forma, não é tão recente. A aprovação dele ocorreu em 2011, então já temos aí sete anos de cadastro positivo. O que ocorreu é que os impactos não foram tão efetivos nesses sete anos e uma prioridade até mesmo do governo do Michel Temer, em 2016 foi lançada uma agenda e uma da prioridade era... Essa efetivação no descadastro? Exatamente. Mas por que não foram tão efetivos nesses sete anos? Isso, exatamente. Uma das coisas é que o Paulo falou, é da questão da opção, que hoje é o opt-in. E aí, uma das maneiras que foi em outros países que deu certo é tornar o opt-out, em que as pessoas eram automaticamente... Automaticamente incluídas ali, cadastradas. Incluídas, exatamente. Se não quer, é o contrário. Se não quer, tem que dizer. Exato. E aí, agora, em 2016, esse projeto... Em 2017, esse projeto de lei agora? 17, isso. Um projeto de lei complementar para regulamentar isso, para trazer mais efetividade. E aí, sim, hoje, de cadastro positivo, nós temos 5, 6 milhões, como você citou no início, e a ideia é que isso alcance 120 milhões, 100 milhões, que é uma população ativa de comércio. Mas, e essa questão também para o pessoal que está assistindo, eu posso entender, que faz sentido, é que existe na área de finança um termo que se chama seleção adversa. E na seleção adversa é o seguinte, quem cede o recurso, quem vai emprestar o recurso... Quem vai emprestar o dinheiro. Exato. Vai fazer a análise. E muitas vezes, por falta de informação, que daí a gente usa outro termo, por assimetria informacional... Assimetria informacional. Exatamente. A pessoa, ela fica na dúvida, realmente, do qual é aquele risco de emprestar o dinheiro para quem está... Para o tomador. Sim. Então, e ali acontece que, num comportamento mais prudente, ele acaba elevando o risco daquele tomador. Então, ele acaba... De uma maneira desnecessária. Muitas vezes desnecessária, outras vezes até que não. Outras até que não. Exatamente. Então, isso que é a seleção adversa. Então, é o que muitas vezes acabo falando que os bons acabam pagando pelos maus. É, porque muitas vezes o consumidor que vai lá tomar um empréstimo e, às vezes, não passa nos cadastros, fica chateado, fica bravo e tal. Mas, às vezes, acontece questões pontuais. Por exemplo, ele atrasa uma conta há três, quatro, cinco, não sei, uma semana ali, um empréstimo bancário, alguma conta numa instituição comercial e o nome dele acaba indo para o Serasa, para o SPC e tal. Verdade, verdade. E aí, logo em seguida, ele vai lá e quita aquela conta e, às vezes, demora para tirar ele do cadastro. Então, não se gera essa confusão. Mas sempre baseada no cadastro negativo, no caso. Exato, que hoje é a maneira... Que é a maneira de se medir o risco. Exatamente. É, que um dos principais instrumentos é verificar nos órgãos de restrição se existe alguma negativação. E, de certa forma, isso desconsidera, daí, a capacidade de pagamento do indivíduo. Pois é, se ele vinha pagando, como eu falei, se ele vinha pagando ali... Na verdade, fica muito simples. Não temos o histórico, né? É, exatamente. Exatamente. Aí atrasou, vinha pagando um empréstimo, digamos, bancário de 36 meses. E aí, na 33ª, ele atrasa. Nesse sentido. Nesse sentido. 10 dias. E no 15º, ele quita. Isso. Aí, nesse caso, aí, o que o governo entendeu? Que o impacto efetivo só seria visto com um volume maior de pessoas aderindo ao cadastro positivo. E, de certa forma, sim. Porque, se for muito pontual, essa seleção adversa que eu citei, ela não vai ser eliminada. Porque a amostra ali de um perfil mais completo de análise de crédito vai ser muito limitada. Então, eu vou ter 5 milhões contra 100 milhões que eu não tenho tanta informação. Então, vai continuar a dificuldade na seleção de quem ou não emprestar dinheiro. Sim. Então, agora, recentemente, esse projeto de lei aí que está para ser aprovado, traz regulamentação de diversas coisas, inclusive essa questão da opção. Sim. O que vai, aí, então, dar uma noção maior do perfil das pessoas em relação aos relacionamentos de crédito. E aí, tende, se for o que a gente espera, em que as pessoas, em regra, são boas pagadoras, então, o risco de quem vai emprestar dinheiro tende a ser menor e aí vai poder cobrar juros menores daí. Colocação, bem feita. Eu queria assalentar, o cadastro positivo, as informações positivas associadas às informações restritivas que já existem hoje vão formar uma grande base de informações comportamentais. E o grande mérito do ácido caráter positivo é isso colocado pelo Marcelo, é essa quebra da assimetria que existe hoje, que é o tomador do crédito, ele tem muita informação de quem ele vai tomar e quem vai, né, quem está fornecendo o crédito, ele tem pouca informação, às vezes, do comportamento. Claro, ele usa hoje muito os scores de crédito, que são modelos estatísticos, porém, se ele tivesse o comportamento muito melhor. A seleção adversa, que é isso citado pelo professor Marcelo, ela é uma... ele joga para quem está ofertando o crédito, realmente isso, ele vai jogar a taxa de oferta para cima, porque a taxa de risco é muito alta, porque ele não tem informações ainda do comportamento de cada... vamos pegar um exemplo aqui. Quando um banco está oferecendo financiamento, é o fato da seleção adversa, e ele não... sempre é uma avaliação massiva, ou seja, nesta massa tem pessoas boas, pagadoras, e tem maus. Aí ele vai jogar a taxa de juros para cima. Aqueles que são bons pagadores não vão querer tomar esse empréstimo a essa taxa. Porém, aqueles que, sei lá, vai fazer fraude, ou aquele que está disposto a não pagar, ou aquele que está disposto a correr o risco, essa massa, ela vai buscar empréstimos a financiamentos a juros mais altos. E aí, então, a inadimplência se coloca de forma mais alta, a taxa de juros fica cada vez maior e prejudica o sistema como um todo. E acaba excluindo os bons pagadores. Exatamente. Aí o bom pagador, ele, realmente, colocado pelo professor Marcelo, é isso, ele fica pagando pelo mal pagador. O cadastro positivo, você vai ter lá o histórico e o comportamento, e o hábito de comportamento. Aí você consegue fazer uma verificação melhor e dar taxas melhores. Então, ele é, realmente, quando você tira esse elemento da seleção adversa, como fator na aprovação do crédito e da definição das taxas, você deixa o mercado muito mais, muito melhor e muito mais transparente. Então, esse é um dos grandes méritos do cadastro positivo, é que ele vai acabar introduzindo pessoas no mercado de crédito, que hoje estão mais à margem. Pessoas que não têm comprovação de renda, que têm... Porém, você sabe que ele paga em dia. É, inclusive, a gente vê, isso é comum, a gente vê financeiras oferecendo crédito, empréstimos consignados. E, inclusive, para você que está negativado, não tem problema, né? Para você que não tem ali uma comprovação de renda, como o Paulo falou, isso já não tem a ver, já vai mudar isso ou não com essa questão da aprovação dessa nova lei? Deve mudar. Deve mudar. É porque hoje essas financeiras trabalham com altíssimas taxas, né? Porque eles estão trabalhando... Ah, com risco. Estão trabalhando com risco. Exatamente o que eu citei aqui, pegando o gancho do que o Marcelo colocou da seleção adversa. Ou seja, você joga uma taxa de juros ao mês alta para essa linha de crédito e você atrai, justamente, pessoas que estão endividadas, registradas, que é a sua seleção de pessoas para esse tipo de linha de financiamento. Sem comprovação de renda. Aquelas garantias que são pedidas normalmente. Quando você tem o comportamento de alguém, o hábito, eu nem estou falando de pagar em dia, né? Sim, sim. Mas eles que paguem. Sim, sim, sim. É mais abrangente que isso. Exatamente. E quem está ofertando, verifica isso, ele consegue trabalhar com taxas melhores. E aí o mercado fica mais salutário, porque você está verificando que as taxas de risco, você pode trabalhar para públicos diferentes, com taxas de crédito diferenciadas. Então, a gente, a expectativa não é só da queda do spread bancário, também, né? Spread... Só para traduzir o spread bancário, vamos traduzir para o nosso telespectador. O spread bancário é a diferença, né? Entre a taxa que o sistema financeiro, que o banco, ele capta em relação à taxa que ele empresta. Esse é o chamado spread. E esse spread, ele é uma cesta de variáveis. Ali está os impostos que o banco paga, está a inadimplência, está o processo todo administrativo para trabalhar com controles disso, né? Os sistemas de contrato. E também, obviamente, está ali a margem de lucratividade e liquidez que o banco quer ter. Porque, nesse sentido, quando você, banco, verifica que o mercado está com o risco de inadimplência menor, você consegue baixar essas variáveis em termos do custo, né? De custo do processo administrativo, a taxa de risco, e você consegue trazer uma taxa menor para o mercado e que alavanca, obviamente, o crédito. Aí vai tanto para as pessoas físicas como para a pessoa jurídica. E aí, nesse ponto que a gente entra daí, dessa influência que você falou, Marcelo, em relação ao PIB. Como é que isso pode influenciar num produto interno bruto do nosso país? Verdade. Essa é uma expectativa, né? Que, num primeiro momento, entende-se que vai existir um maior giro da economia. A economia se aquece em função de que, em algumas situações, pessoas que não iriam obter crédito começam a obter. Então, elas vão ter uma maior capacidade de aquisição. E o impacto no PIB daí acaba sendo uma consequência. Mas, enfim, essa introdução que a gente fez, a gente visualiza o cadastro positivo como um fator importante na sociedade. E há exemplos de que ocorreu em outros países. E o que hoje está também tentando regulamentar, e aí talvez seja porque a lei que estabeleceu o cadastro positivo é de 2011, e agora, em 2017, que está em apreciação ao projeto de lei. Então, veio aí cinco, seis anos de um entrave, porque órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, essas instituições que são mais representativas dos cidadãos, começaram a ponderar algumas coisas em relação, em função de que as informações... Ah, o medo das informações... Exatamente. De que maneira seriam usadas as informações. Exatamente. Então, assim como não foi visto as vantagens do cadastro positivo, também não se observou também que tipo de... De consequência, né? ... malefícios que pode ocorrer. Ah, entendi. Por exemplo... É, os órgãos de defesa do consumidor, eles partem do princípio, de uma forma prudente, é claro, de considerar que o cidadão, ele fica vulnerável em relação às grandes instituições, fornecendo todas aquelas informações por essas instituições. Sim, sim. E também, uma coisa que não fica clara, e talvez com esse projeto de lei venha deixar mais... Transparente. É a forma que vai ser colocada esse cadastro positivo, algumas peculiaridades. Por exemplo? Então, hoje, os órgãos de restrição, eles estão criando uma pontuação em relação a quem aderir ao cadastro positivo, consegue obter uma votação de zero a mil. Uma nota. Exatamente. Um score. Um score. Um score. Um score, bem colocado. Porém, isso é uma avaliação que eles fizeram, e aquilo ali está determinando a capacidade de pagamento do indivíduo. Daquele indivíduo. Quanto mais próximo de mil... Melhor a capacidade de pagamento. Maior a capacidade de pagamento dele. E no cadastro positivo, há a previsão de constar vários tipos de relacionamentos. Então, desde crédito financeiro até as obrigações continuadas. Telefone, luz, água. Ah, perfeito. Então, uma das coisas que pode surgir de dúvida é qual é a ponderação disso, né? Será que é tudo igual? Se eu deixar de pagar água, será que o meu score vai cair muito? Ou se eu deixar de pagar um crédito imobiliário, tem um peso maior? Então, algumas... Ah, isso é interessante. A questão, eu queria chegar lá, a questão do que tipo de contas, pagamento continuado ali que você falou. É, é uma maneira de... Que tipo de conta que entra nesse... Porque daí, pô, a água do sujeito, a luz, ali o telefone, são coisas que geralmente não se entram, né? Nesse tipo de ponderação. Mas a gente vai ter que chamar um intervalinho, eu quero falar sobre isso depois, no segundo bloco. Mas antes, a gente vai a um rápido intervalo, mas nós já voltamos com o Debate TVE. É dois minutinhos, não sai daí. Comperde, nas quartas-feiras, às 11h45 da noite, com a TVE. Estamos de volta com o Debate TVE. Conosco hoje, o professor da Faculdade Senac Porto Alegre, Marcelo Pinto, e também o gestor comercial do CDL Porto Alegre, Paulo Borba. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD, no 507 da NET, e também no site da nossa TVE. Bom, a gente falava antes ali, então, sobre essas outras contas no primeiro bloco, que também entram e que foram motivos de restrições, de cautela pelos órgãos de defesa do consumidor, como, por exemplo, uma conta de luz, uma conta de telefone, uma conta d'água, não é, Marcelo? Verdade. Então, é nesse sentido, como abrange uma série de relacionamentos financeiros que vão ser divulgados, houve essa ponderação, essa cautela. Esse medo, digamos assim. Verdade. Por parte dessas instituições. E também, outro fator que também botou mais lenha na fogueira, em 2016, o CAD, que é um conselho de defesa econômica, ele aprovou a criação de um outro... É Biro que chama, né? O Biro de Crédito. De um outro Biro de Crédito. O GIC? Exatamente, que é o GIC. O GIC é a união de alguns bancos, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Santander. Então, o GIC quer dizer gestora de inteligência de crédito. Ah, criaram um... Não criaram. Não criaram. Foi aprovada a constituição de uma outra empresa de... Ela já existe, não opera ainda, mas já existe. Exatamente. Então, isso, de certa forma, também trouxe um pouco mais de... De um... Desconforto. De um desconforto e de uma cautela maior ainda. Opa, está vindo aí um grande. E bem num momento aí que estão querendo divulgar mais informação dos cidadãos. Então, isso que eu estou colocando é que o Cadastro Positivo tem, sim, um perfil positivo, benéfico para a sociedade, mas também, de certa forma, precisa ter uma calma, vamos dizer assim, porque é algo... Na hora de lidar com essas informações. Exatamente, porque é algo novo. Assim como a gente não viu o desenvolvimento ainda das efetivas vantagens, também a gente pode ter aí algumas surpresas que não... Então, tem que ter essa cautela na... Na hora de lidar com o desenvolvimento. Principalmente esses órgãos aí estão fazendo o papel deles, eu considero, né? Sim. Logicamente que isso traz alguns entraves, né? Então, se a gente... Logicamente que a gente quer uma economia aquecida, a gente quer que o PIB tenha um crescimento. Claro. Então, mesmo que esse ano aí a gente tenha uma previsão de 1%, mas... É melhor do que não crescer e cair ainda, né? É, eu estava vendo uma palestra ontem do secretário da Educação aqui do Estado e ele falou que esse 1% está bem parecido com 7 a 1, porque anteriormente a gente já teve uma perda já, bem parecida a 7% e agora a gente está fazendo 1 e já está bom já. Sim, sim. Então, cada instrumento que possa trazer mais crescimento é bom para a sociedade como um todo. Mas também tem essas questões que esses órgãos aí estão tendo essa cautela. E agora, pelo visto, já está bem avançado, que é a eminência de ser aprovada esse projeto de lei, então já é algum marco ali. E a partir dali, provavelmente vão ter outras regulamentações daí também. Pois é, o Paulo comentava sobre a questão desse score ali no intervalo do programa ali, Paulo. É, o importante a gente, o score sempre foi um meio mistificado, assim, né? Porque parece ser uma caixa preta e tal. O score é uma modelagem, uma modelagem estatística, lá quem faz um trabalho com uma série de variáveis, define lá um algoritmo, aonde vai ter lá, são variáveis, normalmente variáveis preditivas, né? Ou seja, você tem uma... quer ver lá como é que aquela transação que você está fazendo no momento, qual é a expectativa dela de maior ou menor risco. Para isso, né? Hoje, ele já funciona independente do cadastro positivo ou não, com as variáveis que já existem hoje nos bancos de dados. As variáveis de pagamento pontuais e as variáveis de inadimplemento, né? De comportamento com financeiras, com varejo. Aí você tem lá 300, 400 variáveis e faz um modelo estatístico para que isso subsidie as empresas a tomada de decisão. Com o cadastro positivo, esses scores, essas modelagens estatísticas vão ficar ainda cada vez melhores, porque você já vai ter mais informações ali, mais, né? Com mais assertividade. O que eu queria colocar também, né? Para tranquilizar, né? O consumidor. O que não faz parte do cadastro positivo? Então, para que não se tenha aquela coisa... Ah, os meus investimentos vão estar lá, a minha renda... A minha renda... O meu saldo de conta corrente... A aposentadoria... É, aposentadoria. Então, assim, transações à vista não estarão no cadastro positivo. Olha que interessante isso. Transações à vista... A vista não vão estar... Pagas à vista não vão constar no positivo. Isso aí responde aquela tua pergunta anterior. Se quando o indivíduo vai lá ou é exatamente... E ali, ele pagou a débito, aí não... Não consta, mas olha só que isso é interessante, porque a partir de então nós vamos ter uma nova... Um novo cenário do mercado, né? Que é o fato de eu querer participar do cadastro positivo e aí eu até querer fazer crédito, comprar... Hoje eu sou compra à vista, sei lá, seja qual for o motivo. É interessante que eu faça algumas prestações, como é isso em outras economias e outros países, para você fazer parte do cadastro positivo. Então, vamos lá, transações à vista não constarão, saldo em conta corrente, nada também, investimento, renda, aposentadoria. O cadastro positivo, sendo repetitivo aqui, meramente é o histórico de pagamentos em operações a crédito. Só isso. O adimplemento, né? O inadimplemento vai estar lá no restritivo, lá no negativo. O outro vai constar, então, o adimplemento. Quando que eu pago, se paga com um pouco mais de dias, paga em dia, é o histórico de pagamento, que é uma mudança expressiva para o mercado. E aí, as experiências internacionais, onde o cadastro positivo funciona, tivemos uma mudança expressiva no mercado. Então, de fato, tem experiências para mostrar que... Grande experiência, eu acho que a Bélgica, até 2013, ela tinha leis que proibiam o cadastro positivo, eu acho que era algo meio parecido com o que estava acontecendo aqui, em termos do opt-in e tal. Houve um grande alavancamento, cresceu em 40%, a oferta de crédito, levando muito mais gente para o mercado. E, obviamente, aí você tem o crescimento do PIB, porque o crédito é um grande alavancador. Faz o dinheiro girar, gira mais dinheiro. Ele é importante para os indivíduos, é importante para as famílias, é importante para as empresas. Sim. E ele é um grande gerador de demanda, de investimentos e faz a economia crescer. A expectativa, então, do cadastro positivo, quando ele tiver em vigência, tiver operacional, ela é muito grande para a economia nacional. Até porque você vai ter pessoas que estavam aí, como nós falamos aqui no início do programa, em margem, fora da... Não tem uma renda formal, não é por não ser um mal pagador, mas que não tem uma renda formal, não tem uma comprovação de renda. E esses vão estar inseridos no mercado novamente, porque as instituições financeiras, ou o varejo em si, vai ter acesso à informação do histórico de pagamento. E aí você pode ofertar mais crédito. Então, as expectativas são muito boas e positivas em relação a isso. Pois é. Por favor. Até seguindo a linha do Paulo, o Serasa divulgou uma pesquisa com as pessoas que eles têm cadastradas no cadastro positivo. E eles chegaram aqui a uma conclusão de 4 a cada 10 consumidores melhoraram o score, tendo o cadastro positivo. De cada 10, 4 melhoraram. Então, é 40% desses que estariam cadastrados com o cadastro positivo. Melhoraram o score. 20% pioraram e 38% não houve alteração nenhuma. Isso... Eles não divulgaram... Exatamente. Como o Paulo diz, o score tem as variáveis lá e usa de modelos estatísticos. Eles não divulgam um modelo, mas essa aí é uma... É um termômetro aí, né? Exatamente. Interessante. É. E a... Uma coisa que é... Que eu queria colocar também é interessante. Em outros países, eu tenho aqui uma... Vou pegar um país que seja mais próximo, na América do Sul, na Colômbia. Sim. É. O nosso spread bancário, essa diferença que o Paulo citou entre o custo de captação do banco e o... E o impresso. E o que ele cobra para emprestar, aqui no Brasil é uma das mais altas do mundo. A Colômbia é bem baixo, certo? E é de 3,9% o spread bancário. E aqui no Brasil? E aqui está em torno de 20%. E aí, o que que os bancos, o que que o sistema financeiro colombiano tem, que aliás não é só o sistema financeiro, é praticamente o sistema financeiro do mundo inteiro que consegue fazer isso e o Brasil não consegue. É. Mas a Colômbia, ela implantou o... O cadastro. O cadastro positivo lá e é, de certa forma, recente, em 2008, ela implantou. E teve, sim, os impactos bem positivos. E bem nessa linha que a gente está falando, jovens que, num primeiro momento, não conseguiam ter essa linha de crédito. Essa linha de crédito, né? É, exatamente, esse acesso ao crédito, começaram a ter e aí, consequentemente, aí, também deu um impacto. Entraram nessa ideia. Exatamente, deu um impacto. E aquilo que o Paulo citou é interessante. O que que não entra aí no cadastro positivo, né? Então, muitas vezes, se tu pagar toda à vista, que no primeiro momento é uma característica boa... É, né? Tu não... Eu não gosto de dívida, ou então eu não gosto de dívidas a longo prazo, né? Exatamente. Eu faço mais de duas, três vezes. Aí, talvez tu não vai ter tanto o benefício disso. E aí, acaba eu indo para outro assunto, que, de certa forma, tem que ter um cuidado em que a dívida para a pessoa física, ela não é a mesma coisa que uma dívida para uma pessoa jurídica. O cadastro positivo também vale para a pessoa jurídica também. Ah, a gente está falando de pessoa jurídica. Exatamente. A dívida para a pessoa física, ela não é a mesma coisa para uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, quando faz dívida, é no sentido de buscar mais produtividade, de aumentar a receita e, consequentemente, ter maior lucro. A pessoa física, quando faz dívida, é por algum motivo diferente. Pode, sim, ter num sentido de produção, mas em... Mas, normalmente, é perder o emprego... Exatamente. Ou até mesmo... Ou consumo, né? Ou consumo. Consumo, consumo. Exatamente. Quer comprar uma casa, um móvel... Quer comprar o celular, comprar a TV, é consumo. O que é muito bom. Exatamente. Mas, aí, acaba tendo que ter um controle da dívida, certo? Sim, do comprometimento, né? O comprometimento. Então, o cadastro positivo, ele é bom, ele teve um impacto positivo em outros países. Eu tenho aqui exemplo também de outros mais próximos. Vamos lá. Tem exemplo do México também, que houve crescimento na concessão de crédito para a população de baixa renda. Quanto é que é o split bancário no México? No México, está em 9%. Está um pouco mais alto. Eu fiquei impressionado com o da Colômbia. É, mas a Colômbia, economicamente, é um país bem ativo. Pois é, é verdade. É, exatamente. Tem que ressaltar isso. Exato. E a bolsa de valores da Colômbia é uma bolsa bem ativa também, muito mais ativa que o Brasil. E a... Sim, houve uma modificação muito grande, né? O que eu vou dizer, né? O Paraguai também. E a... Então, nesse sentido... Estados Unidos a gente tem aí. É, os Estados Unidos também já é um... Talvez um parâmetro um pouco diferente. A parte. Mas igual, o que eu trouxe dos Estados Unidos aqui é que teve lá também o cadastro positivo, cadastro obrigatório, como querem tornar aqui. Sim. E teve 80% dos consumidores que eram de uma classe de jovens imigrantes, algumas minorias étnicas. 80% dessas pessoas começaram a ter acesso. 80%, a gente está falando de todo mundo, praticamente. Está falando de todo mundo. Então, teve um impacto. Mas a educação financeira também tem que ser tratada nesse caso, né? É, que muitas vezes o consumo, o crescimento econômico, a inadimplência, ela não precisa ser resolvida necessariamente reduzindo os juros ou aumentando o prazo de pagamento. Mas sim também através de uma maior racionalidade das pessoas na hora de consumir. Ah, tem isso também, né? Um consumo responsável, né? Um consumo responsável. Então, é esse ponto que eu queria só... É, aqui a gente está vendo aqui, tem algumas dúvidas aqui que eu estava levantando antes do programa aqui. É, uma delas é justamente o que a gente estava comentando ali. Todas as informações de compra ficam visíveis? Uma das dúvidas que geram esse mito é sobre quais informações são coletadas. Como são dados como valor contratado, seja no crediário, financiamento ou empréstimo, e número, valor e data de vencimento das parcelas. Além disso, contas dos consumos de água, luz, telefone fixo, né? Também poderão ser utilizados como referência. Já os dados de telefonia, celular, pós-pago não entram nesse processo. Também tem aquilo que nós estamos falando antes, né? Sobre a questão do que compõe isso. Mas tudo que você citou aí entra. Entra, né? Inclusive a telefonia pós-pago, que anteriormente se estava vetado isso, a entrada do telefonia pós-pago, mas agora nesse projeto de lei já permite também. E a gente tinha comentado ali antes também, ó, que o pessoal fica preocupado. Você pode solicitar ali, diz que o cadastro positivo não pode ser cancelado, não pode ser alterado. Também não é verdade, né? Não é verdade. Ele pode ser retirado uma informação. E eu achei interessante aquela questão que eu queria deixar clara, que apesar de existir o cadastro, tem um momento que daí o consumidor vai decidir se ele vai ser usado ou não. Sim, vamos falar sobre isso, como é que operacionalmente está definido na lei. Vai haver uma abertura de cadastro. Quando o gestor, né, o gestor da base, ele faz a abertura do cadastro, ele tem 30 dias para comunicar o cadastrado que ele, gestor, abriu um cadastro. Aquele cadastro. Abriu aquele cadastro. Então, e ele tem até 30 dias. E após a abertura do cadastro, somente 60 dias após, pode-se começar a divulgar informações do consumidor. Por que isso? Para que o consumidor possa se manifestar nesses 60 dias e dizer, ó, eu não concordo, né, ou tem dados errados aí, eu quero que tu corrija. Então, tem esse prazo, né, para os ajustes. Ah, perfeito. Bom, e a gente tem aqui a questão também, que a gente falou antes no primeiro bloco, da inadimplência, né, que existe uma grande, na hora de emprestar ali, muitas vezes a instituição que empresta o dinheiro tem que considerar essa inadimplência como um todo ali, né, como a gente falou, que tem daí algumas pessoas, alguns consumidores acabam pagando, né, pelos maus, literalmente pelos maus pagadores. E aí existe essa inadimplência, o que torna caro o empréstimo. E aí as instituições têm que daí, através, para se garantir, aumentar o juro do empréstimo, como a gente falou ali, de financeiras que emprestam para quem não tem cadastro, comprovação de renda, para quem está, inclusive, devendo, né, vamos falar, ou para quem está negativo no banco, aquela bola de neve no cheque especial. E isso pode diminuir daí com a questão do cadastro positivo, né, a questão do cálculo que é embutido pela inadimplência? Claro, exatamente. É um impacto que tende a reduzir a remuneração de quem está emprestando dinheiro, no caso, a instituição financeira ou uma loja que está cedendo crédito para uma compra a prazo. Ela vai se sentir mais confortável para reduzir os encargos financeiros, em função de que a incerteza em relação a uma futura inadimplência, ela reduz. Quando a incerteza reduz, é o risco que está reduzindo. E aí pode ter um juro, o reflexo é um juro menor na hora de emprestar o dinheiro. Exatamente, é, exatamente. E uma coisa que eu trabalho bastante com os alunos é que na compra a prazo sempre vai ter os juros e muitas vezes a taxa de juros, ela tem uma participação menor em relação ao prazo. O que torna o encargo financeiro alto, muitas vezes, é o prazo. Quanto mais você estica, traduzindo ali para o consumidor, quanto mais você estica o prazo, às vezes parece que diminui a prestação, mas você tem um juro embutido maior. Quanto maior o prazo, maior o risco, então é uma relação direta, né? Ah, e o juro, para quem está emprestando. Você já prevê a perda no futuro. Também. Esses dias, um amigo meu lá foi comprar um veículo e aí estava lá, ele queria que ficasse uma prestação, de acordo com o veículo dele, perto de 600 reais. E aí a prestação ficava em torno de 700, 700 e poucos reais. E aí ele disse que recebeu uma ligação, isso para fazer um financiamento em 36 meses. E aí ele recebeu uma ligação depois que ele saiu lá da concessionária, o vendedor ligando para ele dizendo assim, pô, meu amigo, consegui aqui ficar perto da prestação dos seus 600 reais que você tinha me pedido. Só que daí quando ele chegou lá, claro, passaram de 36 para 48 vezes. Alongou o prazo. Alongou o prazo. Exatamente. Aí o custo do financiamento vai sair mais caro. Então, muitas vezes o fato de você reduzir a taxa de juros e aumentar o prazo, não é necessariamente que você vai pagar menos por aquilo. Em princípio, vai pagar mais quando você aumenta o teu prazo. Mesmo com redução de taxa de juros. Porque o que determina em qualquer operação de crédito se utiliza juros compostos. Então, você paga juros sobre os juros. Então, o que vai determinar nos juros compostos a força do tamanho dos juros compostos é o tempo, não necessariamente a taxa daí. Sim, porque inclusive o que empresta disse, se você, ele embute ali pelo prazo ali, calculando mais ou menos, porque tem aquela questão do preço fixo, né? Vou emprestar aqui, mas aí é preço fixo. Na verdade, esse preço fixo tem uma armadilha ali, né? Sim, sim. Porque o emprestador não existe mágica. Se nós temos uma inflação, ele está emprestando sem correção, digamos assim, mas ele já corrigiu aquele valor num juros calculado de acordo com aquele período. Exatamente, exatamente. E é isso que é... Na economia, o dinheiro, ele tem valor no tempo, né? Então, em qualquer operação de crédito, necessariamente tem que haver uma remuneração para compensar aquele momento que você não está com o dinheiro ainda, mas vai ter o acesso. E quem está tomando crédito também precisa ter um custo, precisa ter um aluguel do dinheiro. Um aluguel do dinheiro. Um aluguel do dinheiro. É, literalmente. Que é a possibilidade de tu não entregar o dinheiro agora, mas futuramente tu entrega com um adicional, que seria o aluguel do dinheiro. Então, em função dessas coisas, eu acho que é importante o cidadão ter essa noção também. Sim. Que o financiamento, ele tem que ser utilizado com racionalidade. Sim. Porque o ideal é pagar pelo produto um valor justo, pelo valor que é. Sim. E quando tu financia, quando tu parcela aquele produto, tu vai estar sempre pagando a mais do que o preço original. É que o brasileiro tem uma cultura de saber, ele quer saber, ele não quer saber. O juro é impressionante. Já fizemos pesquisas, ele exatamente qual o coeficiente de juro cobrado, que você determina, que você sabe, você calcula de acordo com o preço à vista, e com o preço que vai ficar você comprando a prazo, esse juro não interessa muito, ele só interessa se a prestação cabe no bolso. É, exatamente isso. Se a prestação cabe no bolso. E uma dúvida aqui que eu vi também, aqui a gente tem cerca de cinco minutos de programa ainda, é se até quem tem um nome sujo pode ter cadastro positivo, com o perdão da contradição. Mas pode, né? Sim. E vai ter. E vai ter. E vai ter. E esse aí talvez é o que precisa ter. É isso. Ah, olha aí. Porque a informação restritiva vai estar apartada, vai estar em outra base. A base positiva já diz, o cadastro positivo é só de informações positivas de adimplemento, de comportamento. Se alguém quiser saber se ali tem informações restritivas, vai realizar uma verificação em outro cadastro. Então vai ter e deve ter. E que bom que tenha, né? Que todos participem do cadastro positivo, que isso é um grande benefício para o consumidor e para o mercado e para o mercado como um todo. Que é aquilo que a gente falou no início, né? O modelo hoje é só olhar o negativo, só o que está negativado. Então, mesmo aqueles que têm restrição, vão ter um lado positivo. Vão ter um lado positivo. Então é uma informação a mais para quem vai estar fazendo o score, para quem vai estar avaliando uma futura concessão de crédito. Então a gente tem cerca de três minutos, a produção está me informando aqui de programa. Um minutinho e meio, então. Concordamos aqui, então, Marcelo, que o cadastro positivo é vantajoso para o consumidor? Ele é vantajoso para o consumidor, mas considerando que o consumidor utilize com racionalidade a dívida, o crédito, o financiamento. Porque essas características do Brasil em relação a outros países que a gente falou, um alto spread, uma economia crescendo devagar, também envolve também a nossa participação. Sim, claro. Então a gente tem que fazer essas considerações, esse instrumento é bom, mas também a gente tem que fazer a nossa parte de utilizar ele com racionalidade. Ou seja, pedir dinheiro emprestado, retirar empréstimos com racionalidade. Exatamente. Esse seria o ponto de vista, assim, para ponderar a validade do cadastro positivo. Paulo, o cadastro positivo é positivo? É positivo, sem dúvida, é positivo para o mercado, é positivo para os consumidores, para as pessoas, para as empresas, para o sistema financeiro como um todo, para o alavancamento da economia, para a participação do crédito nessa economia. Então ele vai propiciar relações mais claras entre, a gente falou aqui no termo assimetria, então ele vai tornar mais simétrico. Eu já aprendi hoje, sim. Isso, o alavancamento simétrico vai acabar com a seleção adversa. Acabar não digo, mas ele vai melhorar muito essa seleção adversa. E como o próprio Marcelo colocou aqui, importante, a partir do cadastro positivo vai se criar uma cultura financeira. É isso aí. As pessoas controlarem suas finanças, se endividarem dentro do que pode no seu orçamento, e o cadastro positivo vai até ajudar isso, porque vai estar lá os seus hábitos de pagamento, seu comportamento de pagamento e o mercado vai usar isso para uma avaliação positiva e aí até em relação ao tomador. E aí você, ao longo do tempo, vai ter que dizer, olha, o controle financeiro passa a ser melhor. Então, temos uma grande expectativa, realmente, em relação à aprovação e poder colocar ele de forma operacional, sabendo que ainda tem algumas regulamentações, porque ainda tem as questões técnicas, de como é que vai ser essa atualização da base, como fazer essas transações. Vão ser enviados esses dados e tal. Isso, os dados, né? Tem algumas regulamentações para fazer. Mas, no geral, eu acho que é fundamental nós entrarmos, como já existe hoje no primeiro mundo e em outros países também, num sistema de informações aberto, que todo mundo consiga olhar ali e ver como é que é o comportamento do mercado do país. Muito bem, então, agradecer aqui a participação dos meus convidados. professor da Faculdade Senac Porto Alegre, Marcelo Pinto, e também o gestor comercial da Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, Paulo Borba. E, é claro, agradecer a sua participação sempre aí de casa. O Debate TVF fica por aqui e a gente volta amanhã às sete e meia da noite, ao vivo, para discutir, então, a reforma trabalhista. Eu conto com você. Uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.